Música Oi! Ó Eu já fiz, já ensinei, já postei Já tudo a make preta Eu aproveitei ela Pra Fazer a dourada Ó Que é linda também, ó Ou seja Se você já sabe fazer a preta Olha como, olha o que você vai fazer pra Pra virar a dourada Entendi Cadê meu pincel? Minha sombra dourada Ai Deixa eu ver Então tá Então você já fez a preta comigo lá no outro videozinho Sombra dourada Kiko 24 Pincelzinho de sombra Esse não é fofo Mas é de sombra Entendeu? Não é o que eu mais gosto não Mas é porque o outro meu tá sujo de preto Vai isso Você vai pintar Só a bolinha móvel Eu falo bolinha porque eu tenho dificuldade de falar pálpebra Saiu Tem hora que não sai Só a bolinha Mas o cantinho você deixa preto Deposita a sombra Não é arrastar de um lado pro outro Eu vou falar isso pro resto da vida de vocês Mas é que eu não gosto de Vocês já perceberam né? Eu não gosto de maquiagem rala Eu gosto de maquiagem forte Eu gosto de maquiagem marcante Então você tem que depositar a sombra pra ela ficar e realçar E aqui no cantinho Você desce um pouquinho Pra dar uma iluminada no cantinho Passou Tá pronto turma Agora vocês tem uma maquiagem dourada Gostaram? Primeiro vídeo curto que a gente faz Beijo Tchau 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 Tchau